Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presença convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 69ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 40 minutos. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhor deputado Valdeque Carneiro, presente aqui em plenário, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, senhores telespectadores da TV Alerje, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Os jornais publicaram que o 5G puro será ativado no Rio de Janeiro, Florianópolis, Palmas e Vitória, na próxima segunda-feira, 22 de agosto de 2022. Esta previsão de instalação do 5G no Rio de Janeiro era a de acontecer no mês de setembro. Está sendo um pouco antecipada. Isto é realmente uma notícia importante para o Estado. Primeiro, porque a telefonia celular é a base de comunicação de um percentual hoje fantástico da população fluminense. Estamos falando de Rio de Janeiro. Além do mais, é uma hipótese bastante importante para o desenvolvimento tecnológico na área industrial. a famosa indústria de ponta, que a 5G pode ajudar muito, principalmente na produção de peças. Mas, mais ainda, a 5G deve ser utilizada, deputado Valdeck Carneiro, para que liberte grande parte da população da periferia dos ditames de mandos de narcotraficantes, milicianos, etc., que fazem um controle dessas regiões, como já é sabido de quase 50% da cidade do Rio de Janeiro, praticamente impossibilitando que essas comunidades se desenvolvam melhor tecnicamente para gerar seus negócios próprios. e eu acho que, com a tecnologia 5G, a possibilidade é muito maior de cada um se desenvolver uma atividade criativa usando essa tecnologia e comercializar por ela. Então, a gente tem esperança que a tecnologia 5G possa ser um avanço para a nossa sociedade fluminense, inclusive para as classes menos favorecidas. E, exatamente, pensando nesse futuro, que, em 21 de dezembro de 2020, praticamente há um ano e oito meses atrás, a Assembleia Legislativa aprovou a Lei 9.151 de minha autoria, que dispõe sobre o programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade imóvel no Estado do Rio de Janeiro para viabilizar a chegada da tecnologia de quinta geração 5G. Então, em 2020, construímos esse projeto de lei composto de cinco artigos, mas tendo como fundamento maior o seu anexo. Porque no anexo à lei tem uma minuta de projeto de lei municipal de vinte... de vinte... de vinte e cinco artigos ou mais, definindo as regras das instalações das antenas, que é o pulo do gato. porque se cada um dos municípios, e falávamos lá em 2020, implantasse uma legislação que permitisse às empresas implantar suas antenas e com tecnologia totalmente diferente, porque a maioria das antenas são replicadores de sinal de baixo... de baixo volume. pode ser instalada em poste, instalada em banca de jornal, etc. E, claro, vai também ter as torres de transmissões um pouco maiores, mas a grande maioria das repetidoras do sinal precisa dessa legislação urbanística. Por isso que, em vinte, nós produzimos essa minuta anexo à lei. E muitos e muitos municípios instituíram, o município de Campos instituiu a sua lei para a colocação de antenas de tecnologia 5G, o município de Teresópolis e o município do Rio de Janeiro. E a função das antenas instaladas é que a tecnologia é implantada, porque a tecnologia é implantada, se não tiver antena instalada, nada vai funcionar. Então, eu queria fazer esse registro, porque é dia 22, quando a 5G, a tecnologia 5G, quinta geração, vai estar funcionando no Rio de Janeiro, é uma segunda-feira. E a gente está aqui como último dia da semana, com o uso da palavra, na quinta. Então, queríamos fazer essa comunicação e, ao mesmo tempo, ficamos aqui felizes, porque o Parlamento Fluminense, através dessa Lei 9.151 de 20, deu a colaboração para que essa implantação da tecnologia 5G ocorresse em nosso Estado, para que a gente avance tecnologicamente, avance industrialmente e avance socialmente. Então, senhora presidente, era o registro que eu queria fazer. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. deputada Tia Ju, mais uma vez presidindo para a nossa alegria esse expediente inicial, deputado Luiz Paulo, senhoras e senhores cidadãos e cidadãs que nos acompanham, nos assistem pela TV Alerja, nos seguem pelas redes sociais, imprensa e trabalhadores, assessores, assessoras, demais servidores da Assembleia Legislativa, nossos colegas do Parlamento Fluminense, com uma saudação igualmente especial ao nosso intérprete da língua brasileira de sinais. deputada Tia Ju, eu quero, no pronunciamento que planejei fazer na sessão de hoje, fazer menção a um tema que foi objeto de uma concorrida audiência pública que aconteceu hoje no auditório do 21º andar aqui da LERJ, audiência pública da Comissão de Educação, presidida pelo deputado Flávio Serafini, audiência da qual eu participei apenas de uma primeira etapa, de um primeiro momento, que tinha agendas concorrentes, mas fiz questão de estar na audiência desde a abertura, de aguardar alguns pronunciamentos, fazer uma manifestação, isso porque, Tia Júlio, Luiz Paulo, o tema da audiência pública era o tema da aprendizagem profissional. O tema da aprendizagem profissional. Eu quero fazer um esforço brevíssimo de contextualização histórica para dizer que a aprendizagem profissional no Brasil, de maneira mais organizada, mais estruturada, remonta à era Vargas, remonta à aprovação de leis orgânicas importantes, como a lei orgânica do ensino comercial, como a lei orgânica do ensino industrial, ambas na primeira metade dos anos 40, fruto do trabalho de um ministro que foi o ministro mais longevo, mais duradouro da educação brasileira até hoje. Eu me refiro a Gustavo Capanema, que foi ministro da educação de 1934 a 1945, portanto, por 11 anos consecutivos. E, nessa longa gestão do Gustavo Capanema no MEC, algumas leis estruturaram áreas importantes da educação nacional, ainda que a gente possa ter, e eu tenho, eu mesmo tenho várias críticas, divergências, enfim, mas o fato é que houve uma estruturação do aparelho escolar brasileiro, inclusive, no tocante à aprendizagem comercial. E, no caso desta área, há um programa que no Brasil é disparado o programa mais importante da área da aprendizagem comercial, da aprendizagem profissional, que é o programa Jovem Aprendiz. O programa Jovem Aprendiz, destinado a estudantes, adolescentes, jovens, apenas com ensino fundamental, geralmente, na sua grande maioria, de origem popular, muitos, muitos e muitas em situação de vulnerabilidade social, e é um programa que sintetiza, Luiz Paulo, dois direitos, o direito à educação e o direito ao trabalho. A aprendizagem profissional é isso, é o encontro, é a confluência do direito à educação com o direito ao trabalho. Pois bem, esse é um programa que já tem, já existe há décadas. Ele remonta, ele mesmo, à primeira metade do século passado, mas ele foi estruturado numa lei importante no ano 2000. Portanto, há mais de 20 anos, há um disciplinamento bem organizado, bem fundamentado sobre o programa Jovem Aprendiz. Ora, qual não foi a nossa, não surpresa, porque isso já não nos surpreende, mas a nossa reação crítica quando o presidente da República editou a medida provisória número 1116 de 4 de maio de 2022 para instituir o programa Emprego Mais Mulheres e Jovens e alterando vários aspectos, alterando assim, visceralmente, a estruturação do programa Jovem Aprendiz e também alterando dispositivos da própria CLT. Nem preciso dizer, Luiz Paulo, Tiaju, que a CLT já está destroçada pela reforma trabalhista do governo Temer, destroçada em mil pedaços, não só a CLT ela mesma, mas os impactos que esse ataque à CLT causou, por exemplo, ao Ministério Público do Trabalho, tentou se limitar com as mudanças feitas na CLT no contexto da reforma trabalhista do governo golpista de Temer, tentou se limitar à ação do Ministério Público do Trabalho, que nós sabemos que é um importante personagem na defesa dos direitos da classe trabalhadora brasileira, e tentou se suprimir ao máximo as margens de manobra e de atuação das representações sindicais das diferentes categorias de trabalhadores e trabalhadoras. Por isso, a CLT alterada por essa medida provisória já tinha sido butilada pela reforma trabalhista de Temer. Mas não apenas isso, vejam que coisa curiosa, essa medida provisória, que aliás foi regulamentada no mesmo dia por um decreto do Presidente da República, cito o número, o decreto 11.061 de 2002, datado do mesmo dia 4 de maio que a data de publicação da medida provisória, o que eu acho uma temeridade, primeiro porque temas muito centrais que não são de urgência urgentíssima e são muito complexos, como é o caso da educação, especialmente da aprendizagem profissional, não devem ser tratados por esse instrumento de ajudo, que é um instrumento inibidor do debate, que é a medida provisória. A medida provisória é um ato discricionário do Presidente da República, sem participação do Congresso Nacional e ela entra em vigor imediatamente. É verdade que se não for votada no Congresso no prazo constitucional ela caduca, mas, enquanto isso, ela produz efeitos imediatos. O prazo constitucional é de vigência de uma medida provisória de 60 dias, prorrogado por igual período, então em até 120 dias, sem contar o tempo de recesso no Congresso, a medida provisória tem que ser votada para ser transformada em lei. É o chamado Projeto de Lei de Conversão de Medida Provisória em Lei Ordinária. Pois bem, essa medida provisória por si só um instrumento inadequado para disciplinar o tema da educação profissional, da aprendizagem profissional, ela, em primeiro lugar, ela diminui o número, na prática, ela diminui o número de vagas abertas para o programa Jovem Aprendiz. E por que que diminui? Porque ela estende a possibilidade de permanência do Jovem Aprendiz no programa. Olha, o nome já disse, o Jovem Aprendiz é para quem está no processo de formação no ensino fundamental e não é para uma pessoa de 24, 25 anos ficar nesse programa, que essa pessoa de 24, 25 anos tem que ter é um emprego, é um trabalho formal, com carteira assinada. E com isso, a fila fica parada e não se abrem novas vagas para novos jovens aprendizes, novos rapazes e moças aprendizes interessados em entrar no programa. Segundo, a medida provisória altera uma característica fundamental, que é, digamos assim, o perfil socioeconômico desses jovens aprendizes, que são, como eu disse no início, de origem popular, são vulneráveis, vivem em situação socioeconômica desfavorecida, se não grave, dramática, difícil. Por isso que eles percebem, inclusive, uma remuneração ao longo da vigência de sua participação no programa. Agora não, agora o programa estica até, Luiz Paulo, o jovem aprendiz até quem está na universidade, no ensino superior. Ora, nós sabemos que o acesso ao ensino superior ainda é muito elitizado no Brasil, é um gargalo. Quem está no ensino superior, quem está no ensino superior não é propriamente um jovem em situação de vulnerabilidade social, na maioria arrasadora dos casos. Tanto que chegou à universidade, completou o ensino médio, adentrou o ensino superior, tudo bem, muitos têm dificuldade de se manter no ensino superior, é importante valorizar as políticas de assistência estudantil no ensino superior, mas não é propriamente a mesma coisa que um jovem de origem popular, de um território periférico, que sequer completou o ensino fundamental aos 16, 17 anos, é disso que a gente está falando. Ele alterou esse perfil. Mais do que isso, mais do que isso, ele criou um mecanismo para aliviar as penalidades, multas e sanções já aplicadas contra empregadores que não respeitaram as regras do programa Jovem Aprendiz, não respeitaram as cotas do programa Jovem Aprendiz no passado e agora tem uma possibilidade de aderir ao programa no novo formato, no novo formato, e ao aderir ao programa no novo formato, são automaticamente isentos das multas, das penalidades, das sanções que eles receberam por terem sido empregadores infratores. Então os empregadores infratores estão sendo beneficiados por esse programa. Então tem um conjunto de problemas, um conjunto de distorções, desvirtuamentos que comprometem o programa Jovem Aprendiz e mais, isso seria grave em qualquer tempo, mas eu quero destacar, isso é grave mais ainda no momento em que o Brasil ainda segue convivendo e Tia Ju abordou esse tema aqui no parlamento várias vezes, segue convivendo com o flagelo do trabalho infantil, do trabalho análogo ao trabalho escravo, do trabalho informal, são quase 40 milhões de pessoas nesse país que trabalham na mais absoluta informalidade, sem nenhum direito, sem nenhuma proteção, como eu digo por aí, vendendo o almoço para comprar o jantar. Então nesse cenário de, digamos, fragilização do trabalho, de improvisação do trabalho, de vinculações, digamos assim, deletérias da pessoa ao mundo do trabalho, como pode o programa Jovem Aprendiz sofrer esse desvirtuamento? O público do Jovem Aprendiz é o mesmo público de jovens que são acossados nas favelas e territórios periféricos pela violência, seja a violência do crime, seja a violência do Estado. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Esse contexto em que vivemos, esse contexto, esse cenário devastador para a juventude popular, já afetada pela reforma do ensino médio, que apequenou, empobreceu o currículo do ensino médio, sobretudo nas escolas estaduais. Então, eu queria dizer que foi uma audiência muito importante. Nós estamos na expectativa que nos próximos 15 dias, no máximo, dado o prazo de vigência da MP, o Congresso Nacional vote a medida provisória. A audiência pública hoje na Alerje, repito, presidida pela Comissão de Educação, uma importante iniciativa do presidente da Comissão, Flávio Serafini, a audiência serve como instrumento de pressão e de visibilização dessa pauta. Nós temos que pressionar o Congresso Nacional para que mais não seja, que mais não seja, extrair do texto dessa medida provisória tudo o que diz respeito ao programa Jovem Aprendiz, que o programa Jovem Aprendiz não seja alcançado por essa nova legislação. Porque o pretexto oficial do presidente Jair Bolsonaro é que ele incluiu a questão do aprendizado da empregabilidade das mulheres num programa mais amplo. Num programa mais amplo e a pretexto de fazer isso ele desviou, desvirtuou, deturpou completamente o programa Jovem Aprendiz. Então, queria ressaltar a importância desta audiência pública, destacar a importância de que a gente possa aproveitar os insumos, os elementos oriundos desta audiência, como dissemos lá na audiência, o Flávio falou, eu falei, aproveitar para atualizar, para modernizar a legislação estadual sobre aprendizagem profissional e dizer que nós vamos acompanhar de perto, fazer contatos com os nossos companheiros, parceiros, parceiras do Congresso Nacional, para que a votação dessa medida provisória como lei corrija, corrija pelo menos as distorções, os divirtuamentos e os ataques desferidos pela medida provisória em 1116 de 2022, contra o projeto, o programa Jovem Aprendiz. Aliás, hoje no auditório, Tia Ju, Vossa Excelência ia adorar vários jovens, rapazes e moças, de várias procedências, todos eles participando do programa Jovem Aprendiz, todos eles levantando cartazes em defesa da aprendizagem profissional, em defesa do programa Jovem Aprendiz. Foi bonito de ver essa Assembleia Legislativa lotada de jovens que almejam, ainda aspiram a ter, através do trabalho, através da formação profissional, através da educação, da aprendizagem profissional, um horizonte diferente de vida, de futuro, de cidadania, enfim, de dignidade. Portanto, fica aqui o registro, todo apoio à pauta da aprendizagem profissional no Rio de Janeiro e no Brasil e toda a força, à integridade do programa Jovem Aprendiz que tem que aumentar e não diminuir. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.